Eu acho que tudo não funcionou, nada funcionou hoje, nós estávamos muito nervosas, estávamos apreensivas e não tem uma explicação. O nosso voleibol nós temos, nós treinamos muito essa semana, mas a nossa cabeça não funcionou. Então eu acho que a partir de amanhã, treinamento, cabeça no lugar e a gente sabe que a nossa equipe é boa, mas a nossa equipe tem que estar concentrada. Comunque, Scandici, rimando uma das esquadras mais importantes para fazer bem o curso de esse campeonato, hoje é um pequeno stop, como se pode melhorar, partendo da presenção de hoje? Sim, nós apresentamos um voleibol contra Coneliano e hoje nós apresentamos outro. Então cada uma sabe o que errou, eu sei que eu errei muito, então é trabalhar, trabalhar porque essa equipe foi montada para chegar no topo mais alto desse campeonato. É um campeonato extremamente forte, é um campeonato onde todas as equipes têm nível de ganhar, mas nós vamos trabalhar muito. Vou me dar um saludo a todos os amiguinhos que te seguem na América do Esporte. Obrigada a todo mundo aí do Brasil que está seguindo os meus jogos aqui na Itália. Estou muito feliz, é uma novidade para mim tudo isso. Eu acho que esse campeonato para mim vai ser um crescimento para a minha vida. Obrigada, gente. Um beijo. Graças. Tchau. Tchau.